Deus, quem é que Deus é aí? Ele é seu don hisono Ele é meu nome no mar Ele é o meu irmão Glória a Deus Aleluia O louvor que fala sobre laços o Senhor falou muito forte no meu coração não é você que tem um problema leva Jesus lá leva Jesus no seu bebê tira a pedra tira a pedra que está sendo imbecil e leva Jesus lá para o meu trabalho amém? um dos meus milagres que acontecem nas nossas vidas é porque nós deixamos a pedra cravada lá impedindo o Senhor Jesus ir lá leva Jesus mas tira a pedra apresenta o seu problema para o Senhor e Ele vai te dar vitória hoje é uma noite de vitória em nome do Senhor Jesus e nós já vamos estar já passando para a palavra eu quero convidar nossa irmã Margareth que esteja aqui completando mais uma palavra porque eu creio que você já ouviu através dos louvores através das palavras aqui na frente eu creio que o Senhor já falou com vocês mas o Senhor tem mais o Senhor tem mais para você nessa noite amém? então vamos ouvir a palavra do Senhor aleluia aleluia aleluia